No fundo, tá com problemas de fazer um tratamento aqui pra regenerar mais rápido. Mas resumindo. Você correu assim na maratona do tratamento? Eu precisava daquela ambulância lá. Eles queriam fazer uma cena, esse povo ali. Dava pra ir correndo pro hospital. Não dava, mano. Não é insuportável. Só que aqui tá o segredo. Cadeirada é o de menos do que a gente tá sofrendo com esses caras. Eu tomo mais 10 dessas por semana, se for o caso. Mas não a régua. Pra quem não é bobo aqui, sabe ler? Eu dava conta de segurar aquela cadeira, dava conta de agredir aquele cara. Dava conta de tudo. Mas fiz questão de levar pra sentir mesmo, de verdade. Pra mostrar. Porque esse período não é período de proposta. Aprenda a jogar. Esse é um período de mostrar quem as pessoas são. E eu já mostrei minha pior versão. Agora eu vou mostrar a boa. Eu tô aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri